E diretamente das ruas de Caxias do Sul, repórter Fábio Carnezella. Fábio, como é que foram as últimas horas aqui na cidade e também na nossa região de Caxias? Também alguma ocorrência em andamento nesse momento? Exatamente. Bom dia, Marcos. Olha, estamos aqui na BR-116, no entroncamento com a Rodrigues Alves, na região do bairro Cruzeiro, onde aconteceu um acidente por volta das 6 horas e 50 minutos, envolvendo esse caminhão, que vocês percebem ao fundo, e um veículo Versa, que foi arremessado com um impacto traseiro a cerca de 100 metros deste local. Apesar desse impacto forte, apenas danos materiais, os dois veículos estão na pista de enrolamento da esquerda, o que acaba causando bastante congestionamento aqui na BR-116, quem vem do Monumento do Imigrante, em direção à Avenida São Leopoldo, no sentido Monumento Imigrante ao bairro Cruzeiro. Então, quem puder evitar, neste momento, aqui, essa região da BR-116, no entroncamento com a Rodrigues Alves, é a orientação da Polícia Rodoviária Federal. Temos outro acidente em andamento, envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta, lá na Perimetral Oeste, nas proximidades lá da Estátua de Ogum. Quem sai ali da Avenida Bom Pastor, naquele conjunto de dois semáforos ali, tem esse acidente também sendo atendido pela Brigada Militar e pela ambulância do SAMU, já que o motociclista teve escoriações. Esses são os dois acidentes agora que estão em atendimento aqui no perímetro urbano de Caxias do Sul. Teve uma carreta de tanque, de combustível, que acabou tombando também ontem, no final da tarde, na RS-122, entre São Bedelino e Farroupilha. Foi na pista também da esquerda, está sinalizado, mas o fluxo acaba afunilando. Quem vem da região metropolitana se deslocando para a Serra Gaúcha, o motorista também deve ter a tensão redobrada. É uma manhã de tempo bom, de sol bonito aqui em Caxias do Sul, mas com esses dois acidentes, tanto na Perimetral como aqui na BR-116, dois pontos cruciais e de congestionamento no trânsito de Caxias do Sul, então o motorista deve ficar a tempo. A gente volta daqui a pouquinho na sequência no Jornal da Jovem Pan, trazendo mais informações, destaques e orientações do trânsito, Cardoso. Muito obrigado pelas informações.